E Campinas retomou hoje a cobrança do estacionamento rotativo à Zona Azul. O pagamento estava suspenso desde 29 de março deste ano por causa do fechamento do comércio, determinado pela fase emergencial do Plano São Paulo. A Zona Azul conta com 1.900 vagas nas regiões Central e também Guanabara. O cartão para o estacionamento custa R$ 4 e está disponível em vários pontos credenciados da cidade.